Bom dia meu amigo, fala Tejano! Bom dia Rodrigo Maia, boa tarde, boa noite para você estar nos assistindo no estúdio novo, segunda edição do Jornal de Quarentena e agora vamos com as notícias. E hoje a notícia de hoje a gente vai chamar nosso amigo Edmundo falando sobre o Covid-19. Também teremos uma grande entrevista com o Pedrinho Manco, o que será que ele está fazendo agora nessa quarentena? E Teresinha, nossa grande amiga vai chamar a previsão do tempo. Michael Jackson, trazendo dicas de dança para você que está aí de quarentena sem fazer nada. E é isso galera. E agora vamos com a grande entrevista de Edmundo falando sobre o Covid-19. E então Edmundo, vimos que a pandemia vai demorar muito, o que você acha disso? Já foi falado que as vacinas já estão prontas, o que você tem a dizer? Você quer deixar algum recado Edmundo? Covid-19. E agora vamos com a notícia de futebol. Vamos chamar o nosso garoto Pedrinho Manco. Olá, eu sou o Pedrinho Manco. E agora eu acho que eu vou dar uma treinadinha, vou dar uma corridazinha ali. Porque para mim ficar bem, pode vir comigo. Vou dar só umas carreirinhas ali para não perder o vídeo. E esse povo? E esse povo? E aí E aí E que tal sabermos da notícia do tempo? Vamos chamar Terezinha agora para saber as previsões do tempo. Olá, tudo bem? Voltei com mais uma previsão do tempo. Olha, estou aqui no cenário novo. Olha a poluição que está tendo aqui atrás. Estou de máscara, estou me arriscando aqui fora por causa do corona. Estou ganhando muita dinheiro. Olha, o céu está tão lindo. Olha, mostra o céu. Mostra o céu. Olha que céu bonito da porra. É tão bonito. A previsão do tempo hoje é dia cheio de corona, como sempre. É isso aí. Fala, até já. E agora vamos para o intervalo. E agora vamos para a testar. É um atal satisfaço atenta. O E cortes de paredes pintadas Mas o que aconteceu? Ela se jogou na janela No quinto da edulha Até faixa de... E... Torna agora É só o vento lá fora Quero comer Vou fugir de casa Dormir aqui Com você Estou com medo Tenho um pesadelo Só vou voltar Depois das três Viu, mãe? Meu Deus Você precisa amar As pessoas estão... Essa foi a do... Toda foi essa Ai, meu Deus Entrando Você para... A... Pegar A... 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 E é isso aí, só está o Payplay. E é isso aí. E é isso aí, só está o Payplay. E é isso aí, só está o Payplay. E é isso aí, só está o Payplay.